Vai, gente, não pode! Vai, gente, não pode! Não quer nada! Vai, ó! Aaaaaah! Aaaaaah! Vocês tem que olhar pra lá que está aqui no salto aqui... Tchau, gente! Acaba de pera! Todo mundo tomando banho de chuveiro! Ei, aqui, ó! Todo mundo tomando banho de chuveiro pra limpar a água! Mas é muito bom, né, gente, ó! Todo mundo tomando banho de chuveiro aqui! Claudinho, Lulu! Ei! Aqui, ó! Precisa, sim! Pra tirar a água dali que tem cloro! Toma banho aqui! Tá, pode tirar! Não, Lulu! Segura aí, meu! Lulu, toma banho ali no chuveirinho pra tirar o cloro! Doc Martins! Tchau! 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 no youtube bota uma foto com ele pulando então vai vai, pula de lá tá pode quando eu estiver pulando mas ta filmando, vai pegar quadro a quadro um, dois, três e... um, dois, três e... um...